Gerson, faz a pegadinha do pepino na mansão maromba. É que faz tempo eu não acho. É, é um cabo bem grande assim, ó. Bom, galera, mas antes eu quero dar uma dica, mas é pra vocês que são maiores de 18 anos. Essa dica se chama Blaze. É uma plataforma de apostas onde você pode fazer dinheiro real e fazer uma redinha extra apenas em casa de frente ao seu computador. E essa plataforma trabalha de duas maneiras, que é o que eu vou mostrar agora, que é a Crash e a Dolby. Primeiro eu vou mostrar a Crash. Bom, você coloca a quantia de dinheiro que você quer aqui, ó. E você tem que deixar seu dinheiro render, render, render até onde você acha que não vai crachar. E quando você achar melhor, você tira seu dinheiro antes de crachar. Se crachar, você perde o que você investiu. E se você tirar antes, você ganha um multiplicador que tava ali na hora, no que deu. Ó, se eu tivesse deixado aqui, se eu tivesse deixado aqui, mano, eu ia ganhar 16 vezes mais o valor do dinheiro que eu apostei. Então se eu tivesse apostado mil, eu ia ganhar 16 mil. E tem a Dobo, que é uma roleta, onde basicamente são três cores, vermelho, preto e branco. Se caso você escolher a preta ou a vermelha, e se der uma dessas cores que você escolheu, você consegue multiplicar seu dinheiro por dois. Caso você escolha a branca e cai na branca, você consegue multiplicar seu dinheiro por 14. Gente, sério, é surreal. E a melhor notícia é que se vocês virem aqui, ó, no primeiro link da descrição, se você fizer o cadastro por lá, você ganha até mil reais de bônus, dependendo da quantia de dinheiro que você colocar lá dentro. Um exemplo, se você colocar 50, você ganha mais 50. Se você colocar 100, você ganha mais 100. E assim em diante. Então o bônus é limitado a mil reais e mais 100 rodadas de grátis no modo Crash. E pra você depositar é bem simples. Depois que você fizer seu cadastro, no primeiro link da descrição, não esqueçam, você vem aqui, ó, nesse botão vermelho que é o de depositar, e vai ter várias formas de pagamento, como Visa, boleto, Bitcoin. Então, pelo cartão é mais rápido. Você depositou, já cai na hora. Já vai contar aqui no seu saldo do jogo. Já o boleto demora um pouquinho, de um a dois dias pra compensar o valor. Você paga o boleto hoje, daqui a um, dois dias, o valor já vai estar lá no Blaze. Então isso é normal. Não se preocupe. Então vamos lá, eu vou fazer um investimento agora. Lembrando aqui que eu vou começar com os 600 e eu vou investir 200. Vamos começar aqui com o 200 pra ver como a gente vai se sair. Vou deixar aqui até o 2X pra ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2. Vamos tentar chegar no 3. Será que a gente consegue 5? Eu acho que vai dar bom, hein? 5, 5, 5. Isso! Mano! Mano! Retirei. Mano, retirei 5.6. Eu ganhei 1.122 reais. Nossa, velho. Se eu tivesse deixado mais, ia dar bom, hein? Já tá em 12, 13. Nossa! Ia dar muito bom. Ó! 23. Vamos mais um aqui? Eu acho que eu tô com sorte. Vamos mais um aqui? Vamos apostar. Vamos investir mais 200. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar deixar até... 3. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Retirei. Isso! Tirei 6.12. Ele cresceu no 3.25. Tô com sorte, hein? Vamos mais um? Mais duzentão? Vamos tentar até o 3 de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos... Ixi! Cresceu. Vamos continuar aqui no duzentão. Tá dando bom. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. 3, 3, 3, 3. Vem, 3, 3. Vem, 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 vem. E vou tirar no 3, vou tirar no 3. Ah, isso! Ah, isso! Mais 642. Olha, eu tava com 600 no início e agora eu já tô com 2.176. Vamos ver quanto vai... Crouchar aqui. Ah, isso foi bom. Crouchou no 17. Vamos jogar agora o dobo, pra ver como é que a gente se sai. Vamos lá, vamos jogar o dobo agora. Vou continuar no duzentão. Ele tá me dando sorte. Eu vou no vermelho. Vamos embora. Escolhi a cor vermelha aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... É isso, moleque! É, ganhei mais quatrocentos reais. Nossa. Vamos apostar no preto agora? Vamos... Trezentão no preto. Vamos ver, vamos ver se ele dá sorte dessa vez. Ixi, foi no vermelho. Putz. Vamos aqui, senzão no vermelho. Acho que o vermelho tá dando bom. Começou. Vamos lá, senzão no vermelho. Isso! Boa! Ganhei mais duzentão, moleque! Vamos botar duzentão de novo no vermelho, pra ver se a gente dá sorte. Vamos lá, vamos lá. O vermelho tá dando bom, então vamos continuar no vermelho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos olhar. Isso! Uau! Mais quatrocentos reais. Moleque! Tá dando bom, hein? Tá dando bom. Já tô com quase dois mil. Vamos apostar uma última vez aqui. Duzentão no vermelho de novo. Tá dando sorte esse vermelho. Pra gente fechar aí com dois mil. Putz, no branco. É. Foi no branco, hein? Vamos então mais uma vez no vermelho. Dessa vez vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Simbora, hein? Vermelho, 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 vermelho! Nossa, velho. Vamos tá semzão aqui. Semzão no vermelho, eu tô gostando. Semzão no vermelhão. Vamos lá! Yes! Deu vermelho! Mais duzentão aí pra conta. Como vocês viram aí, eu comecei com seiscentos. Vou deixar aí na tela, ó. Comecei com seiscentos. E agora eu tô com mil quinhentos e setenta e seis. Então é muito fácil você duplicar, triplicar, quadriplicar o seu valor inicial. É só você jogar e tentar a sorte. Bom, essa é a plataforma Blaze. Se você gostou dela, primeiro link na descrição. Lembrando que tem um bônus acima de trinta reais. Se você investir aqui na plataforma, você ganha o dobro até mil reais. E mais as cem rodadas grátis no modo Crash. E é isso. Vamos continuar com o vídeo. Olá! Ó! Vamos gravar mais tarde na praia? Na praia? Vamos! Eu tô com ideia de vídeo pra fazer na praia. Mas que pôr é essa? Hã? Tá quente, né? Vocês chegaram de que horas ontem? De que horas vocês chegaram? Eu cheguei... Ah, você chegou aqui. Acho que foi uma hora, sabe? É. É. Eu cheguei em duas horas. O que foi? De nada. De nada, hein? De nada. De nada. De nada. Eu cheguei ontem, era nove horas. É da noite? É da noite. Dormiram bem vocês? Sim, muito bem. Tá bom. Tá fazendo o que aí? De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Deixa eu ver. Ficou massa. Gostou? Gostei. Eu vou ali comer e já volto. Vai demorar aí? Vai demorar? Não, não tô terminando. Eu acho que eu vou fazer. Entendi. O que foi? O que? O que foi que tá rindo? Nada. Tô com calor. Tá, Zé? Quanto tempo já? O que foi? Tá, Zé? Quanto tempo? Quer bem? Hã? Corte rápido. Não, já, já. Tu vai ficar aí há quanto tempo? Já terminei. Já terminou? Ah, então eu vou. Acho que eu vou. Obrigado. Obrigado, tá? Acho que ela ficou assustada. E aí? Tá fazendo o que aí? E aí, bebê? Dá um abraço. E aí? Tudo bem? Não, nada não. Tudo bem. E aí? Tá fazendo o que? Tô mexendo no celular. Vou pesquisar num vídeo pra gravar. Vídeo de quê? Não sei. Me dá uma ideia. Ideia de vídeo? É. O que foi? Nada não. Dá uma ideia de vídeo. Sei lá, tu quer fazer vídeo de quê? Corte rápido. É... PPP, sei lá? E pega o penso? Naquele negócio lá? É, eu pego. Dá certo. Ou penso. Não sei lá. A gente faz de noite. De noite, é? Tá bom, então. Acho que eu vou entrar ali na piscina um pouco. Acabei de acordar. É? A gente vai ver. Hã? Nada. Ah. Vai, já já a gente grava. Beleza. Valeu. E aí, moleque? Tá fazendo o que aí? Tá mexendo no Instagram, né? O que, papai? Tá mexendo no Instagram? No Instagram. Acabei de acordar. Tá bom, hein? Oi. Tá dormindo? Fui dormir tarde, onde? Fui dormir... Sei lá, acho que fui dormir umas... Meia-noite, não sei. Tá ligado? Aí, acabei de acordar, velho. Eu tô... As meninas me chamam pra gravar ali. Gravar o horário? Não, eu vou gravar aí, né? Tá ligado? Você acordava de que horas? Acordava... Dez e meia. Dez e meia? É. Aham. Dormisse muito? Dormiu. Tá fazendo o que aí? Mexendo no... Tá fazendo o... Tô... Calma, mano. Que desgraça. Hum? Hum? Tá longe? Tu vai, moleque. Eu vou... Vou fazer um cardiozinho ali e depois a gente fala. É isso. Tá muito junto. Errou! E aí, lindo? O que tá fazendo? Ixi, acordei agora. Quanto tempo já? Ah, faz um tempinho que eu tô treinando. E... Tava dormindo. Acordei agora. Isso é hora de acordar? Não sei se eu vou fazer algum cardio, alguma coisa. Cardio é bom. Importante. Você não treina? Já falei pra você treinar comigo. Você não quer treinar? Não, eu gosto de só dar uma... Dar uma corridinha. Falta com o design pra tu acabar. Ai, eu acabei de começar. Ficou no primeiro exercício. Quer treinar? Vamos treinar comigo. Não, pra você não. Tô de boa. Quer ajuda aí? Não precisa, não. Quer não? Pode agachar e tal. Você pode me ajudar com a barra. Vou colocar a barra nas minhas costas. Pode ser. Vai fazendo aí que eu acho que... Vou fazer esse aqui. Vou segurar na barra. Vou pegar a barra, tá? Pera aí. Me ajuda. Vou botar nas tuas costas, né? É, mas eu só pôr nas minhas costas. Procurando aqui, isso. Pra me segurar na barra. Que perguntei na cara, né, filho? Você tá assim? Você tá assim? Não, mas é normal assim. Tu vai fazer mais doença dessa? Vai desconcentrando. É porque o menino desconcentra mesmo. O menino é gigante, né? Não dá assim, não. E porque ele tá dormindo. Ah, ele tá dormindo? É. Vai, eu vou aqui. Pera aqui. Eu vou aqui comer alguma coisa e já volto. Tá bom. Eu acho que ele tá por aqui, velho. Ei, pai. Viu esse carregador roxo? Roxo. Olha o que é, tio. De ideia. Hã? O que foi? Viu? Só pra falar. O que foi? Não, eu acordei agora, pô. Eu perdi meu carregador roxo. O que que tem? Tu? Eu tô perguntando. Tu viu isso não? Acho que eu deixei por ali, velho. Não vi não, pai. O que é? Acordeu agora? Acordei agora. Esse tá mil, tá? Esse é ozinho máximo. Mas não é do mijo não. Fica ali um pouco pra lá. Não, relaxa, pô. Tu viu isso não o carregador roxo não, velho? Não vi não, pai. Isso não, é? Não vi não. O que foi, pô? Eu tô todo esse jeito aí. O que? Você tem que usar a pôr a dor aí pertinho? Não, tá dor não. Fica de boa, pô. Senta aí, pô, pra gente começar. Senta aí, pô. E aí, como é que tá? Tá de boa? Tá de boa. Tá suave, né? Acho que eu vou procurar lá dentro o carregador. Melhor mesmo. Vou procurar lá pra dentro lá e... Beleza. Até mais, pai. Vamos junto. Cadê meu carregador? Vocês viram um carregador que tem um cabo preto? Teve um branquinho ali. Não, o preto. Não. Eu tô procurando aqui faz tempo e não acho. Tem um pantalgo agora se alguém viu. Hum? Alguém pode ter vindo. Alguém pode ter vindo? Acho que eu vou perguntar o pessoal ali. O que foi? O que foi? Nada. Nada. Eu fiz alguma coisa? Não, só o carregador que eu não vi mesmo. É que a gente tá falando sobre outra coisa. É que a gente tá falando um assunto tipo meio... Ah, eu cheguei. Então no momento... É, conversa de meninas. O carregador é grande? É. É um cabo bem grande esse, ó. Pois é. Não, eu vou, mas eu vou procurar. Tá, procurar. Tá bom, obrigado. Obrigado. E aí, pai? Tava dormindo, acordei agora. Quando agora, pai? Qual a boa? Tô vendo um dia pedindo aqui o jogo. Foi quanto lá o jogo? A gente mandou um golzinho, pô. Fiz esse gol? Você nunca jogou bola, não? Não. Quer dizer, eu jogo, tá ligado? Eu gosto demais de jogar futebol, hein? Mas bola eu não sou muito chegado, não. Mas é isso. Qual a boa de hoje? Tá aqui, pai. Tô vendo? Vai ter jogo ao vivo aqui. E o de resto? Tá puxando o vídeo aí? Tô. Queria ter ido lá pro jogo lá, pô. Era pra ter avisado. Você acordou agora? É, acordei agora. Acabei de acordar. Obrigado. Tá bem, Fica? Hum? Você tá bem? Tá bom, por quê? O que foi? É isso aí, velho. Hã? O que é isso aí? O que? Pensou em alguém? Não, pô. É... O apelido dele é ruim ali, não. Porra ele aí, velho. Hã? Ai, velho, 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 velho. É porque eu tava pensando no meu... Você é sério? É. Namorou mesmo? É. Tipo assim... Homem de casaco me deixa com o tesão. O quê? Homem de casaco me deixa com o tesão. É foda, velho. Vai tomar um banho gelado, pô. Vai tomar um banho ali, Valter. Beleza? Tá zoando, né? Não, acordei agora, pô. É sério. Eu tava zoando agora. Mas eu acordei agora. Vai tomar um banho gelado, pô. Não, já tomei banho hoje. O que é essa tora aí? Não, menino, pô. Ronaldinho. É tranquilo, suave. Vou tomar um banho e volto pra gente se arrumar e sair pra algum lugar. Vai, pai. Até mais. E faz uma semana. Bom dia, minha compadre. Eu tô bem. Tu vice. Algum carregador rosa. O que foi? Carregador o quê? Rosa. Não. O que foi? Tu tá rindo. Tá bom, tá bom. Eu não vi, não. Viu, não? Não. Qual foi o motivo do riso que eu não tô entendendo? Nada. O carregador rosa não existe. Não existe carregador rosa, não? Não. Como assim não existe carregador rosa? Nunca vi. Ah, o meu. Tu viu senão, né? Acho que eu vou procurar. Acho que eu deixei ontem na sala. Não, não, vi. Ah, não, velho. Mas tá bom, vou procurar. Obrigado, tá? Valeu. 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 Valeu.